Certo pessoal, vocês já aprenderam então a inserir as máscaras, agora vou mostrar para vocês uma coisa muito importante Então aqui são esses DB Lockups Combo Box aqui, tá ok? Então vamos fechar aqui em cima, tá certo? Como é que eu faço isso pessoal? Então vejam bem aqui, opa, vamos lá para o nosso cliente F12 Como é que eu faço isso pessoal? Da seguinte forma, vamos pegar aqui a nossa tabela, nossa DB Lockup Combo Box de endereço, vamos pressionar F11 Então olha só pessoal, o que eu quero listar? Liste search, eu quero listar a minha tabela de logradouro, que são meus endereços Qual campo eu quero listar? O campo logradouro, campo chave, é o meu código Aí agora eu vou usar então data search Onde é que eu quero gravar o meu campo chave? Eu quero gravar na minha tabela de cliente, agora na minha tabela de destino E qual campo? Então no campo logradouro, tá certo? Nós temos aqui, aqui ó, cli logradouro, que é o meu campo Que no caso seria esse campo aqui, tá ok? Mesma coisa eu vou fazer para bairro, tá? F11 Vamos aqui então, vamos selecionar aqui, list search Então, eu quero listar da minha tabela de bairro Que campo que eu quero listar? Campo nome Campo chave é o bairro código Onde é que eu quero gravar? Eu quero gravar na minha tabela de cliente Lá no meu campo bairro, cli bairro, que é esse daqui Tá certo? E agora por último, o nosso cidade F11 Eu quero listar então, lá da minha tabela de cidade Ou seja, a origem é lá em cidade O campo que eu quero que ele liste é o cidcidade É o nome dele O código é meu campo chave Eu quero que ele grave então na tabela de cliente Tá? No campo então, cli cidade Se eu executar isso aqui Vamos executar isso aqui para vocês verem Claro que não vai funcionar Por que que não vai funcionar? Clientes Olha aqui ó Ah não, está funcionando porque as tabelas estão abertas Tá ok? Mas a gente tem que abrir isso aqui via programação Tá certo? Nesse momento as tabelas estão abertas lá Então ele está funcionando Mas a gente vai ter que ainda fazer uma programação Para que ele abra as tabelas de endereço De bairro e de cidade Que é o de cidade está fechado lá Lá no data módulo Tá ok? Mas só para vocês verem aqui ó O Flores da Cunha Vejo que apareceu aqui o 2 ó Felipe Camarão Apareceu 1 Estão vendo aqui? Olha só que legal ó E vejo bem aqui Se eu colocar o código 1 aqui por exemplo E dar um tab Olha já mudou para a rua Felipe Camarão Ou seja, está totalmente integrado Mas vejo que cidade não está aparecendo Por quê? Vamos lá para o nosso data módulo Tá? Veja aqui nós temos aqui cidade Vou dar um IP11 aqui ó Cidade está active e false Certo? Ahm... Bairro está active e false também A gente vê ainda que ele está abrindo isso aqui Pera aí Interessante que estão todos fechados Aqui eu tive false False Ahm... Bom, tudo bem Então vamos fazer o seguinte aqui ó De qualquer forma Vamos ver aqui na tabela de cliente pessoal E vamos aqui no create ó É claro É que aqui no menu project Vejo bem aqui pessoal O bairro Ele está sendo criado Tá vendo? Junto O logradouro também O cargo também O cliente eu vou botar tudo para o lado É por isso que ele estava abrindo Porque ele estava Na nossa aplicação Ele estava criando Autocriando esses formulários todos Então na autocriação Vejo bem que aqui por exemplo Aqui em logradouro No create form Você já sabe então Que ele abria É por isso que ele abria Então tá ok pessoal Então tá explicado Por que que estavam abertas Aquelas tabelas Tá ok? Então agora nas próximas vídeo-aulas A gente vai abrir essas tabelas Fechar E vamos dar continuidade Então às vídeo-aulas Valeu? Então até Tchau